Fala pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Eberson, montador de imóveis Pessoal, nesse vídeo a gente irá executar a montagem dessa cabeceira painel aqui A cabeceira valência das lojas LH Quer saber como monta? Vem comigo! Pessoal, vamos lá para a abertura da caixa Seguindo a orientação aqui da loja Para não abrir com faca ou estilete Então, passe a mão aqui, a fita vai rasgar E abra com a mão essa caixa, é bem fácil Feito aqui a abertura da caixa Vamos para a conferência das peças Então, aqui pessoal A junção de metal, mais os parafusos E aqui A parte que vai de instalação na parede Vou deixar aqui separadinho Lembrando pessoal Isso aqui é uma cabeceira modulada Então, ela vem em três partes E você vai fazer a junção Então, está aqui As três partes Essa é uma cabeceira de 1,40 Você já vai visualizar aqui Tem uma seta na parte de trás dos painéis Então, para cima aqui As três peças Olha aqui que bacana pessoal Então, a gente vai fazer a junção das peças Agora São quatro chapas de metal Que você vai colocar aqui Bem na junção pessoal Com um parafuso menor Está vendo aqui A gente vai Parafusar Está alinhadinho aqui Bonitinho Em cima e embaixo Seguindo Ença Em cima e embaixo São quatro capas Saudita Com um parafusar E aí O que é Prafusar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, a cabeceira em si, está quase montada, olha como é que ela ficou com a junção aqui, na parte de trás, olha como que é, pessoal. Está vendo, olha? Agora, eu vou colocar aqui a peça que vai ser instalada na parede, é só a cabeceira que a gente instala na parede. E essas duas peças aqui, olha, uma direita e uma esquerda. Você vai vir aqui em cima, olha, no cantinho, uma de um lado, outra de outro. Você pode deixar aqui um distanciamento de mais ou menos de um a dois centímetros, deixando os dois lados iguais. Pessoal, então a cabeceira está montada. A parte de instalação na parede, a gente tem um card que vai ficar aqui disponível para você assistir, para você entender melhor e mais fácil como que se instala na parede. Se você precisa comprar a cabeceira, acesse o site lojaslh.com.br. E se você precisa contratar um montador de imóveis profissional, acesse o site onlinemontador.com.br. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!